No Vale do Aço, um rapaz de 18 anos foi encontrado morto com sinais de disparo de arma de fogo. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo de Watson Júnior dos Santos foi encontrado caído às margens de uma estrada próximo a um contorno rodoviário. Que escreve. Como é que pode, né, gente? É pra todo lado, né? O que será isso, hein? É, a Gisele Ferreira tem detalhes desse caso pra gente. Boa tarde, Gisele. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. O corpo encontrado é de Watson Júnior Santos, de 18 anos. E foi a mãe dele quem reconheceu o corpo do filho. Este corpo estava entre os municípios de Antônio Dias e Timóteo, no anel rodoviário aqui na BR381, Nico. O que a mãe deste jovem disse à polícia é que havia algumas mensagens do filho ali no celular dela, pedindo um tipo de socorro pra mãe, né? Pedindo socorro pra mãe. Porém, ela só viu essa mensagem muitas horas depois que ele mandou, né, estes áudios pra ela. E ontem ela acabou, então, tendo que reconhecer o corpo do filho. Ao local deste corpo foram encontradas 26 cápsulas deflagradas e 4 cartuchos intactos. Agora a polícia segue na investigação dos fatos, Nico. Agora, tem uma informação também que é bastante relevante pra polícia aí durante as investigações. É que este jovem de 18 anos, ele é suspeito de cometer um homicídio há cerca de 2 anos em Coronel Fabriciano, quando um homem foi morto. Porque este jovem teria colocado, incendiado o corpo deste homem. Na ocasião, este jovem tinha 16 anos. E, infelizmente, aí, né, Nico, a gente sabe que jovens, adolescentes e jovens no mundo do crime, infelizmente, não dura muito tempo. É o que aconteceu com este jovem aí agora de 18 anos que, né, a mãe, infelizmente, lamenta a morte do filho. Eu volto com você, Nico. A mãe lamenta a morte do filho, os familiares, né, Gisele? Porque ninguém quer sepultar o filho assim tão cedo, né? Ainda mais por um motivo de violência, misericórdia, né? É o que você contou aí, né, essas questões de envolvimento. Vai trazendo esse tipo de fruto, fruto ruim, né? Fruto ruim, porque a família que fica com o luto, sofrendo, né? É violência desenfreada, viu?